Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análise para vocês da nossa querida quinta-feira, grade interessante, tem jogos bons para a gente operar, vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral desses jogos, tá bom? Caso vocês gostem realmente dos meus palpites, só deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Estou ainda em Buenos Aires, volto para casa amanhã, então nos próximos dias vocês vão me ver voltar ao meu cenário com aquela qualidade e com a planilha, aquela planilha onde eu mostro os palpites dos dias anteriores para ver quais cenários deram green e quais cenários deram red, para manter aquela transparência do canal que eu gosto bastante aqui com vocês, fechou? É isso de recado, hoje é direto e reto, bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos da nossa querida quinta-feira. Bom minha tropa, vamos lá para mais uma rodada de Eurocopa, Dinamarca enfrentando a Inglaterra, joguinho muito bom, Dinamarca numa odd 5,75, Inglaterra numa odd 1,67. Essa odd aqui para a Inglaterra é justa, não é uma odd ruim não, Inglaterra fez um bom primeiro jogo, venceu aqui a Sérvia por 1x0, não foi um placar tão alto, mas venceu. A Slovenia empatou com a Dinamarca no primeiro jogo em 1x1. O que eu indicaria para vocês? Eu não vejo um jogo muito fácil, muito fácil assim para a Inglaterra, embora sim, é uma equipe com muito mais qualidade técnica, principalmente comparada à Dinamarca. Mas a gente sabe que nessa Euro aí os jogos estão em parelhos, então o que eu indicaria? O menos de 3,5 ele pode ser uma loucura? Pode, mas é uma opção. Caso saia um gol logo de cara na partida, eu encerraria, porque aí a tendência do jogo é abrir. Mas o menos de 3,5 a gente pode observar que nos últimos 5 jogos da Dinamarca, em 4 de 5 aconteceu. E da Inglaterra, o menos de 3,5 bateu em 4 de 5 também. Sendo assim, eu acho que é uma linha bem justa e que para mim pode ser até tranquila, como eu falei, se não sair gol muito cedo. Então eu vou pegar esse menos de 3,5 aqui no jogo da Inglaterra, pagando... Está uma cotação bacaninha, 1,26 para bilhete, dá para montar alguma coisa. Léo, não quero fazer isso aqui. Pega a dupla chance da Inglaterra, a odd está em 17, uma odd bem esmagada. Aí eu já prefiro trabalhar, quem sabe, até o empate anula, tá? Empate anula está pagando 1,24. Odd bem semelhante ao menos de 3,5 gols. Em escanteios, a Dinamarca tem uma média de 8,4 e a Inglaterra 4,2. Porém, eu não vejo a Dinamarca fazendo muitos escanteios diante da Inglaterra, que normalmente tem bastante posse de bola. Então eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, a Dinamarca 1,6 e a Inglaterra 1,4. Menos de 6 cartões é um cenário que eu indicaria aqui para vocês. Nosso próximo jogo aí é entre Espanha e Itália, também pela Eurocopa. Aqui é jogaço, hein? Espanha no mod 2,05, vem de uma boa fase, contra a Itália no mod 3,90. As odds estão até equilibradas, né? Mas eu fico aqui com o futebol que a Espanha vem apresentando. Vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Muito bem. A Itália vem de 4 vitórias, 1 empate. Também não vem mal. Porém, as equipes que a Espanha enfrentou são mais fortes. Pegou Colômbia, pegou Brasil, pegou aqui a Croácia. Fez bons jogos, tá? A Itália pegou algumas seleções também que não são fracas, como por exemplo a Turquia, o Equador, a Venezuela já é inferior, né? Mas fez bons jogos aí na race dos últimos 5 da Itália. O que eu indicaria para vocês aqui? Dupla chance para a Espanha, tá? Porque o primeiro jogo venceu a Croácia, que é um time de uma seleção chata por 3x0, enquanto a Itália venceu por apenas 2x1 a Albânia. Então, sendo assim, eu vou de dupla chance à Espanha. Acho que eles têm mais qualidade ofensiva. Pagando 1.28, bilhete personalizado, dá uma boa cotação, vai ser indicação. Para quem quiser trabalhar ao vivo, daí tenta buscar a Vitória Seca, tá? A Espanha. Pode ser uma boa opção para trabalhar aí num back-out favorito. Em escanteios, a Espanha tem uma média de 6.4 e a Itália 5.7. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. Para cartões, a Espanha 2 e a Itália 1.8. Menos de 7 cartões é um cenário que eu indicaria para vocês aqui também, nesse jogo. Não vejo um jogo tão faltoso assim. Vamos agora para os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem um joguinho interessante entre Vitória e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que aconteceu aquela expulsão ridícula do Hulk, que lá foi ridículo o que aconteceu. A arbitragem brasileira parece que fez o curso no primário, porque não é possível. Não existe critérios hoje em dia no futebol brasileiro na arbitragem, né? Sacanagem o que aconteceu. Mas, enfim, tá? Ó de 2,70 para o Atlético Mineiro, contra uma ó de 2,80 para o Vitória. Justamente aí, porque o Hulk não joga, tá? Na classificação, aqui, se a gente observar, o Galo vem bem melhor. O Galo está aqui em nono colocado. 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Marcou 12 gols em 8 e sofreu 9. Tem uma média de gols marcados interessante. O Vitória é o último colocado. Em 9 jogos só venceu 1. Então, essa ódio, para mim, não faz sentido de jeito nenhum a favor do Vitória. Ah, mas o Hulk não vai jogar. Mesmo assim, troca. O elenco do Galo é muito superior. Eles sofreram 15 gols em 9 jogos, para vocês terem uma noção, a equipe do Vitória. Então, não tem como eu ficar fora de dupla chance ao Galo. Não tem como eu ficar fora disso aqui. Pagando 1,47, eu sou louco de ficar fora. Ah, Leão, pode dar red? Pode, porque é a posse. Mas aqui, para mim, tem valor essa dupla chance ao Galo, mesmo jogando fora de casa. Para escanteios, o Vitória tem uma média de 5,1 e o Galo tem uma média de 4,5. Eu vou para mais de 7 escanteios no total do jogo. Para cartões, o Vitória é 2 na média e o Atlético Mineiro, 3,9. Jogo que, para mim, pode ser mais faltoso. Eu já trabalharia mais de 3 cartões na partida. Vamos para o próximo jogo aqui. Rodada número 10 do Brasileiro também. Flamengo enfrentando o Bahia. Bahia numa cotação 5,75. O Flamengo numa ódio em 62. Jogo equilibrado, tá? O Bahia não vem mal para estar com essa cotação. O Flamengo também não vem mal jogando em casa, né? Vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos no geral. Enquanto o Bahia aqui vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esse jogo aqui perdeu depois dos 90 minutos, né? Empatou nos 90 em 0x0. Então, considero com 3 empates e 2 vitórias. O que eu indicaria para vocês? Eu não vejo um jogo para tantos gols. Não vejo mesmo, tá? O Flamengo em casa não vem mal. É uma equipe que marca até... Marcou nos últimos 5 jogos em casa. Mas, mesmo assim, vai pegar uma equipe que joga muito bem e tem um sistema defensivo bom. Então, eu trabalharia o menos de 3,5. O menos de 3,5 aqui para mim é uma opção bem bacana. É o que eu vou indicar. É aquela coisa, tá? Saiu um gol relâmpago aos 3, 5, 10, 15 minutos no primeiro tempo. Aí, a tendência não tem jeito é abrir o jogo. Eu já ensinei isso para vocês várias vezes, né? Quem puder levar para o Alvivo para buscar a confirmação, melhor ainda. Menos de 3,5 no modo em 33. Para mim, faz sentido. Vai ser a indicação para vocês. Em escanteios, o Flamengo tem uma média de 7,2. E o Bahia, 4,5. Eu vou para mais de 7 escanteios no total da partida. Para cartões, o Flamengo, 1,4. E o Bahia, 2,6. Eu acho que é jogo para mais de 3 cartões, tá? Não acho que vai ser um jogo para poucos cartões. Então, eu vou para mais de 3, que é uma linha que eu gosto bastante de trabalhar. Próximo jogo agora, abrindo a nossa rodada de Copa América, em Argentina, enfrentando o Canadá. Cotação 1,30 para a Argentina, contra o modo 9,50 para o Canadá. Argentina, atual campeã do mundo, não tem jeito, né? A race deles é absurda de bonita. Cinco vitórias na race, inclusive contra o Brasil. Venceram aí por 1 a 0. Enquanto o Canadá, que vem em uma race de duas vitórias, duas derrotas e um empate. É uma equipe muito inferior à Argentina. Pô, essa odd é 1,30. Eu não gosto, particularmente, de trabalhar a vitória seca com a de baixo. Vocês me conhecem. Odd 1,30 para a Argentina, por mais que seja a grande favorita, a gente sabe que acontece muita zebra. Então, eu não vou pegar essa vitória seca, tá? Eu vou pegar o over 1,5. Se é um jogo onde a Argentina está com uma cotação 1,30, é um jogo que as casas acreditam que aconteça bastante gols. Então, eu prefiro pegar o mais de 1,5, porque pode ser que o Canadá marque também. Pagando 1,24 para bilhete vai ser a opção para vocês nesse jogo, tá? Over 1,5. Para escanteios, a Argentina tem uma média de 4,7 e o Canadá 3,7. Eu vou trazer dois cenários de escanteios para vocês. Race 3 cantos para a Argentina, para ela fazer 3 escanteios primeiro do que o Canadá. Ou, então, menos de 13 cantos. Eu não vejo tantos escanteios acontecendo nessa partida também, ok? Para cartões, a Argentina tem uma média de 1,3 e o Canadá 2,4. Primeiro a rodada, acho que pode ser um jogo um pouco faltoso, eu vou para mais de dois. Mais de dois cartões, ou então mais de zero cartões no segundo tempo para o Canadá. Acredito que o Canadá faça mais cartões do que a Argentina. E um cartãozinho no segundo tempo, para mim, para eles, está bacana. E para a gente finalizar aqui, última rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras enfrentando o Red Bull Bragantino. Palmeiras jogando em casa na Aliança com uma cotação 1,62 contra o Red Bull Bragantino numa cotação 6. É um joguinho equilibrado? É, não vou dizer que não é, tá? O Palmeiras vem bem aqui jogando em casa. Vem de três vitórias, uma derrota e um empate. Menos de 3,5 é uma cotação que me interessa, tá? Porque nos últimos cinco jogos do Palmeiras em casa aconteceu. E não foram com equipes tão fortes, por exemplo, quanto o Red Bull Bragantino, que é uma equipe que bate de frente ali. Não bate de frente, né? O Palmeiras é o grande favorito, obviamente. Mas o Red Bull Bragantino faz bons jogos contra equipes fortes, às vezes. Se a gente observar aqui fora de casa, o menos de 3,5 do Red Bull Bragantino bateu em quatro de cinco jogos. Pegaram o Grêmio e venceram fora de casa por 2x0. O Grêmio não tá tão bem quanto o Palmeiras, né? Mas pegou, por exemplo, o Bahia. Perdeu por apenas um gol de diferença. Sem contar que no total, em confronto direto, o que que acontece? Menos de 3,5 nos últimos quatro. 2x0, 1x1, 2x1 e 1x0. Sendo assim, eu acho que pode ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. O menos de 3,5 vai ser um cenário que eu também vou trabalhar. Deixa eu olhar a cotação aqui. Menos de 3,5 pagando 1,33. Bilhete personalizado tá bacana, vai ser indicação também desse jogo. Em escanteios, o Palmeiras tem uma média de 6,1. E o Red Bull Bragantino 5,5. Eu vou pra mais de 7 escanteios na partida. Pra cartões, o Palmeiras 2,2. E o Red Bull Bragantino 2,7. Mais de 3 cartões no jogo. É um cenário que eu trabalharia com vocês, tá? Veja o jogo mais faltoso aqui, ok? É isso aí que eu indicaria pra vocês operarem em pré-live na nossa querida quinta-feira. Direto e reto, nosso bilhete pronto. Como que a gente vai? A gente vai pra menos de 3,5 gols no jogo da Inglaterra. E menos de 3,5 gols no jogo do Flamengo. Forma um bilhete com mod 1,66. É uma cotação interessante pra gente trabalhar. Com muita cautela, responsabilidade e principalmente gestão de banca. Coisa que eu sempre falo pra vocês, tá? Ainda mais em Eurocopa, jogo de seleção. No vídeo passado vocês sabem o que eu falei, né? Então é isso. Se vocês quiserem participar de todos os meus grupos. O link tá na descrição ou no comentário fixado. Tem também lá o link do grupo VIP mais a mentoria. Onde eu faço um treinamento completo com vocês. Sobre várias coisas do mercado. Tudo que eu sei. Metodologia, gestão, controle emocional. E além disso, vocês operam comigo aos finais de semana. Léo, tem interesse em participar. Como que eu faço? Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Fala com o meu suporte e entra lá pra comunidade. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.